Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, vou trazer mais um vídeo hoje aqui para o nosso canal e esse vídeo de hoje é cumprindo o desafio, tá? Fui convidada pela nossa amiga Rosemar Duarte para fazer três bolos, gente, ó dois no copo de alumínio e um na marmita, ó tá? Então, foi um prazer, né? Mas Deus abençoe por você lembrar de mim e me convidar para fazer aqui esse desafio vou estar cumprindo sim esse desafio com muito amor, com muito carinho se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês já se aproveitem aí, deixem seu like, se inscrevam no canal ativem o sininho para não perder nenhuma notificação e será se eu consigo, gente? Eu acho que sim! Então, pessoal, vamos lá para o vídeo Olha só, pessoal, e para cumprir aqui o desafio, né? Que a Rosemar Duarte me convidou Ó, já estou com a marmita aqui untada Ó, já está untada Os copos também já estão untados E o forno já está aquecendo, tá? Aí eu vou fazer aqui a massa, ó Aqui tem três ovos Coloquei três colheres de margarina Aí eu vou colocar uma colher Uma xícara de açúcar Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara de amido de milho 200 ml de leite Fermento em pó e essência, tá? Então, eu vou colocar uma colher E aí E assim ficou pronto. Pronto, peixe. Pessoal, ó, já coloquei a massa nos dois copos e na marmita. Agora eu vou levar ao forno e vamos ver se vai dar certo. Pronto, pessoal, ó, deu certo. Olha o bolo da marmita e dos copos. Estão lindos, né? Agora vamos tentar aqui desenformar esses bolos. Vamos lá. Gente, o dos copos saiu facinho, ó. Facinho, ó. Olha que lindo, gente. Nossa, saiu facinho dos copos. Agora vamos ver o da marmita. Gente, olha que lindo. Desenformou bem facinho. Olha só o bolo da marmita e olha só o bolo do copo, gente. Ó, ficaram lindos. E o melhor que ficou tudo de um tamanho só, né? Olha. Que maravilha. Pronto, Rosemar. Desafio cumprido. Com sucesso. E Deus abençoe aí cada um, né? Vocês que vão assistir esse vídeo. Deixe o seu like, bastante like, tá? E eu não vou desafiar ninguém, porque eu não sei quem quer ser desafiado. Então, se você quiser fazer esse desafio, você deixa aí no comentário, tá? Que eu vou estar falando o nome de vocês aí em outro vídeo, tá bom? Olha aí, Rosemar. Ficou maravilhoso, gente, ó. Eu pensei que ia ser difícil, mas foi mais fácil do que eu pensava, ó. Tá bom? Eita, agora eu vou comer bolo. Viu, pessoal? Quem quiser participar aí do desafio, deixa no comentário aí. E, Rosemar, eu agradeço, tá bom? Por você ter lembrado de mim, pra participar desse desafio. E eu adoro participar do desafio. Quem quiser me desafiar aí, pra fazer aí outra coisa, fique à vontade, ok?